E hoje nós vamos falar sobre as órteses. Eu quero trazer informações novas de como eu estou procedendo aqui no meu consultório, no meu dia a dia. Vocês sabem que ao longo do processo eu fui a louca das resinas. Então hoje aqui no meu dia a dia a resina não está mais fazendo tanto, participando tanto do meu dia a dia. E eu quero falar por que isso está acontecendo aqui para vocês. Então quando a gente colocava a resina de preenchimento é quando faltava uma parte da unha. Quando isso acontecia? Quando a gente fazia uma espicloectomia ou quando o paciente vinha com cortes errados dessa unha ou quando quebrava a unha do paciente. Então nós limpávamos, a gente faz uma limpeza, tira esse excesso de tecido todo, tem que ficar todo limpo. O leito é a cobertura onde nós vamos colocar a resina limpa, totalmente limpa. Ou seja, cutícula, pele, unicofose, o que tenha naquele lugar nós vamos precisar remover. Resíduo de cicatrização, se for uma espicloectomia. Removendo tudo, olhando esse espaço que ficou aberto, nós vamos então cobrir todo esse espaço com resina. Nessa cobertura nós vamos desenhar novamente a estrutura dessa unha, no formato que ela tem originalmente. Claro, a gente tenta chegar o mais parecido possível dessa forma. Por que que hoje eu não estou mais utilizando essa técnica tão efetivamente como antes? Porque o ácido, o peeling de ácido, para retirar esse excesso de tecido, encheu meu coração no lugar da resina. Então, antes eu fazia essa cobertura, hoje eu tiro o excesso desse tecido, mecanicamente, se for necessário, caso o paciente tenha dor, e depois eu aplico o ácido para fazer uma esfoliação, uma retirada desse excesso. Depois que aconteceu isso, que esse espaço está completamente limpo, eu já coloco uma órtese de tração para acompanhar o crescimento dessa unha e venho mesa a mesa acompanhando e fazendo novas colocações de ácido. Assim que eu vejo que cresceu em demasia aquele tecido, eu reaplico, então, o ácido e faço uma retirada. Isso vai dependendo do paciente, uma vez ao mês, de dois em dois meses, e assim sucessivamente, devido à sua avaliação, tá bom? Aí, falando de novo, que nesse momento eu coloco já a órtese de tração, não coloco mais a órtese de direção, e vou fazer, então, só colocações de ácido, se necessário, mais para frente. Falando aqui das órtese de tração, a que eu mais estou utilizando no momento é a fibra de memória molecular. No curso eu falo isso para vocês, se você já é minha aluna, você vai saber disso, que eu encontrei uma informação a mais sobre a fibra de memória molecular. Então, durante esse período, não se acha nenhum artigo científico sobre isso, né, aqui em português. Aí você vai encontrar em outras línguas, né, porque a podologia em outros países já é condição médica. Então, já tem artigo científico, nós ainda não. Então, a recém estamos formando os primeiros tecnólogos, então, a partir daí, né, um profissional da podologia graduado vai fazer pós-graduação, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai escrever artigos científicos, então, nós vamos ter isso na nossa literatura, mas ainda não temos, correto? Como eu não tenho habilidade de leitura em outras línguas, eu não tenho essas informações de artigos científicos sobre, né, as órteses. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei uma revista de podologia falando sobre a fibra de memória molecular. Há algumas informações que, durante a construção da minha profissão, ao longo dos anos, foram, então, sendo desmistificadas, algumas informações que eu carregava ao longo desses anos. Então, uma das dificuldades que eu não trabalhava com a fibra antes, a remoção mensal, que dava custo ao paciente, o retorno à clínica que ele tinha que fazer para fazer essa troca, o desgaste da superfície dessa unha, porque, quando eu removia, ficava ali resíduos da cola e eu tinha que tirar. Nisso, tirava um pouco de lâmina. E aí, a possibilidade de não poder cortar, que foi uma das coisas também que, ao longo desse estudo, caiu por terra. Porque, o que era dito antes? Que, se a gente cortava, a força dela diminuía, o que não acontece mais. Então, a força dela, mesmo que você corte, a força permanece, nos dando muita possibilidade de utilizar a fibra 0,25 de força, a fibra 0,30 de força. Cortando, a gente coloca ela numa colagem melhor, né? Antes era quase impossível colar. Então, possibilitando trabalhar com essas forças maiores, também tendo um resultado melhor na atração dessa unha do paciente. Por isso que, hoje, a fibra de memória molecular é a minha primeira opção. Os bótons não são mais uma opção minha, tá? Porque eles ficam, então, na colagem com um excesso, né? Na unha, batendo no calçado, né? Impossibilitando o paciente de colocar alguns calçados. E também pela força das correntes, que é baixa. E, devido a isso, o paciente tem que retornar ao consultório muitas vezes, porque o elástico perde a força e precisa ser trocado. Vou falar, então, agora sobre os fios metálicos variáveis. Igual a fibra de memória molecular, ele tem uma boa durabilidade, né? Uma boa aderência, uma permanência de até três meses na lâmina. E uma ótima tração. Qual que vai ser a diferença entre um e outro? A sua técnica de colagem, ou seja, o seu manuseiro, tá? Então, o fio ainda tem uns detalhes. De repente, a gente não consegue pegar ele, ele escapa na hora de colocar resina um pouco mais difícil, tá? Eu domino, mas a fibra de memória molecular ainda tem mais facilidade na hora de colagem, né? Maior facilidade no manuseio. Então, eu ainda estou preferindo. Mas, eles são bem parecidos na durabilidade e na força de tração. Os ganchos agora. A utilização deles é em um período determinado. Não permanece na unha por muito tempo. Então, a gente vai colocar quando? Quando a unha está muito, muito curvada. E a gente precisa iniciar o tratamento. Então, precisa de uma força muito extrema no início, para que ela dê uma leve abertura, para que a gente possa, então, iniciar ali, ou com o fio, ou com a própria fibra de memória molecular, durante meio e final do tratamento. O que eu preciso entender é que eu preciso de um acesso de abertura, ou seja, de um descolamento de unha, de uma unha para enganchar ele. E isso, muitas vezes, impede de eu poder utilizar. Então, antes de você cortar a unha, muitas vezes, essa unha saliente, que você vai poder utilizar, se for o gancho, essa sua necessidade de prioridade no início do tratamento. Ok? Então, perceba essa unha, para ver se você vai ter onde enganchar. E o ômega, que muita gente me pede, gente, eu nem coloquei no curso, mas vou gravar uma aula em seguida e vou colocar lá na plataforma, tá bom? Mas por que o ômega não é uma opção para mim? Porque o ômega é uma força média e constante. Então, quando a gente coloca o fio, a gente vai precisar de unha para enganchar também, igual o gancho, tá? Então, se não tiver unha, não é uma opção. Então, ele é uma força média e constante. Ou seja, eu coloquei, ele vai fazer aquela força e permanece ali. Ou seja, é algo mais para que eu não tenha uma recidiva do que uma força de tração. Entenderam? Então, muito mais para permanecer durante um período na unha de uma paciente para não dar recidiva do que uma tração. Certo? Lembrando que quando a gente retirar o ômega, se a unha tem um problema de alteração crônica, ou seja, se ela vem por uma doença de base, por exemplo, uma doença de infecção nas juntas, uma artrite, uma artrose, a unha vai voltar a encurvar. E a permanência do ômega ali não vai ter, então, nenhuma efetividade, certo? Nesses casos, ok? Então, falando aqui sobre as órteses, sobre as minhas preferências e sobre a indicação individual de cada uma. Eu espero ter agregado nesse vídeo para você. Não esqueça de assinar ali o nosso canal, botar a notificação do sininho, deixar seu comentário, tá? Para ver se essas informações lhe ajudaram. E também, se você quer saber mais sobre órteses, eu vou deixar aqui o link do curso completo de órteses na podologia. Tá bom? Tchau, tchau!